Depois eu entro tecnicamente na discussão do plano. Como parte da apresentação, é importante fazer uma introdução rápida para que todos tenham conhecimento do porquê foi feito isso e o que motivou, digamos assim, a Guarda Municipal a elaborar um plano desse aqui. Em outubro de 2011, a gente conseguiu fazer uma mudança na escala desse plano, por favor. É rapidinho, é bem rápido, não vai levar 10 minutos de introdução de cá. Fruto de um acordo que foi feito com o sindicato, na época tinha a G.E.L.A. lá presente, e que a gente conseguiu a escala 12.60 e na redação disse o seguinte. A gente conseguiu vários itens, um dos itens criou a escala 12.60 e dizia assim que os GMs escalados nas estações de transbordos e serviços similares concorreram na escala 12.60 sem direito à folga. Por conta da carga horária especial, até que os postos sejam reestruturados para atender as necessidades básicas dos GMs. Nada mais ao vento para travar, então. A escala da sustentação foi implantada na Guarda Municipal justamente para... A administração não dá condições para a gente trabalhar, então a gente pediu uma redução na escala para poder também dar uma compensada, e foi feito dessa forma. Eu lembro que eu redigi o texto para a publicação, e na época também esse texto foi colocado sem um artigo que eu não concordei, e não concordei até o fim. A ponta de publicação foi a 01 de 2002 da Guarda Municipal. Ela implanta a escala com o seguinte texto. Considerando a necessidade de estabelecer, padronizar e operacionalizar as escalas de serviço da Guarda Municipal, resolve. Em contas, a escala de 12 por 60, aí tento parênteses e explica 12 euros de serviço para sentar um descanso, que é funcionar com três grupos de trabalho fixos, interrompo, sem necessário de condição de forças. O artigo 2º, que foi alvo da minha discordância, e até hoje eu discordo, e acho que se a gente quer 12 por 60, é retirando esse artigo e não do jeito que está, pois ele diz exatamente o seguinte. Os servidores ficarão à disposição da superintendência para completar a carga horária de 40 horas semanais, conforme o artigo 9 da lei e tal. É aqui, resumindo aqui o seguinte, que a gente está à disposição da superintendência, e para a superintendência dizer o seguinte, olha, você está me devendo a cada mês 48 horas, eu quero que você tire o serviço esse final de semana na praça, esse final de semana você vai para o Bavias, mais ou menos isso. Isso nunca foi cobrado fruto de um acordo verbal que houve e na verdade tem até documento lá, não foi só verbal, tem um documento, e que o superintendente antigo se comprometeu o seguinte, olha, enquanto eu for superintendente, eu garanto que eu não vou cobrar vocês. O anúncio é do seu atual, inclusive. Estou com certeza. O atual estava na mesa na época, sim. Ele é a sessão especial à época. Então ele disse que enquanto ele for superintendente, ele manteria toda a forma que estava. Mudou o governo, mudou a superintendência, e o atual prefeito Assi Amineto, desde o dia 2, que ele disse que agora tem que funcionar, tem que ir para a rua, tomar conta das pratos, paga e a gente. Apesar de eu, quando eu entrar tecnicamente aqui, não vou, realmente vou ser imparcial, e não vou imprimir e exprimir a minha, digamos, a minha posição pessoal, seja isso aqui ou não. Mas eu acho que no momento da apresentação, como os outros tiveram direito, inclusive, em publicações em redes sociais, eu vou colocar assim a minha posição. Minha posição pessoal, enquanto GM, da Guarda Municipal, não impõe direito de operação, enquanto Guarda Municipal, pode ser o seguinte, se é para manter 12 por 60, eu entro na luta, estou com o mundo, agora mantém retirando o artigo 2º. Se for para manter do jeito que está, eu prefiro a aplicação, pode ser que não seja desse plano, mas de outro plano, que corrija isso, porque a gente vai ficar à merce da administração, inclusive, tipo, discussões que nós enfrentamos na Cota das Confederações, da seguinte forma, por que eu vou pagar a vocês para trabalhar na Cota das Confederações se vocês estão me devendo? Então, eu queria fazer uma dúvida da fala de neve, isso aqui é um debate, então, um debate, eu acho que a gente tem até pura obrigação, e colocar a opinião, você tem que colocar a sua opinião, não tem que fazer um debate sem colocar a opinião. Exatamente. Então, eu me coloquei favorável nesse sentido. Minha opinião, e é essa, então, gerar um primeiro momento, como ele publicou, eu estou falando, você publicou na rede social, ele se colocou o contrário, o outro colega que estava lá, bom, continua o contrário, é isso aí, a gente tem que ir, colocar mesmo, e em cima disso aí, dizer por que, para a gente construir, tentar melhorar isso aqui. Volta a dizer, se é para manter, vamos tirar o artigo 2º, que é ruim. Se a administração resolver amanhã os cobertos aí, vai ficar ruim para todo mundo. Agora, vou fazer a introdução do plano, e aí eu começo a apresentar assim, por que começou esse plano, o que motivou, essas questões que eu já coloquei. Então, a prefeitura, ela colocou algo para a gente, a gente desenvolver a primeira versão. Se eu voltar aqui, vocês vão ver aqui, que aqui está o seguinte, eu não tenho nome, eu não tenho nada. Essa aqui, é a quarta versão, do plano. é uma quarta versão. Houve uma primeira, que foi a sugestão da, da, da prefeitura. Ela colocou a primeira versão, do jeito que ela quis, que é aquela com a compensação, de horas. Dizia o seguinte, se propunha criar um banco de horas, e ao final de cada mês, as horas excedentes, eles pagariam, através de hora extra. o que, de fato, é ruim. É ruim para todo mundo. Ei, tinha mês que ia ficar quatro horas, tinha mês oito horas, no máximo, pelo que eu tenho de ver de um ano, inclusive o André, me ajudou nesse sentido, não foi André, o André acompanhou. No máximo, a gente ia receber 28 horas extras. E em fevereiro, nós deveríamos, iríamos dever ao município, quatro horas extras. Pelo banco de horas, que, como é feito em qualquer instituição. Então, a gente procurou melhor, e a gente conseguiu melhorar. A terceira versão, digamos assim, que a primeira foi a versão do município, a segunda versão foi uma tentativa que parou durante algum tempo, foi pela não implantação. A terceira foi a versão da guarda municipal, pois simples, nós levamos a nossa versão. E a quarta, digamos que foi o meio termo, digamos que 80% do que a gente queria, e 20% do que o município queria.